E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Obrigado de coração pelos 518 mil inscritos rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis, então bora lá reagir às batalhas do... Bravo demais, mano, muito bravo. Essa é uma das melhores batalhas de todo mundo. Bravo demais, mano, muito bravo. O Dodo amassou muito nesse round, o Dodo amassou muito. Bravo demais, mano. E vai matar ou vai morrer 再 формa E vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, eu quero ver O Dodo amassou muito O Dodo amassou muito O Dodo amassou muito Se você quer chegar no meu nível, porque eu tô à frente Eu nem sei onde você tá, guerra pra mim é indiferente Então, seja mais competente Que você pode tirar o que eu sou Não entra na minha mente Essa minha coroa da mente é Sinto uma armadilha, por isso eu faço isso Por mim e pela família Que a coroa tá ali, ela veio pra me ver vencer É por isso que eu não posso valer, eu não perco pro ser Então, minha coroa me acompanha Não manda decorada de perder na frente da mãe E não, nem essa é a metade idiota Porque eu tenho a placa, a mãe e o HD mudou de rota Eu acho que é melhor em sério, não pode crer Sou mais rápido que digo, tudo tem SSD Me fala, se me falta um LSD Eu sou Michael Thomas, é o K-Fox mais rápido que você Cria na base, hoje aqui te frigo você Pode tentar me encarar, mas você não me coloca medo Esse é o mano Dudu, MC arrombado Por isso vai trair os seus conceitos Eu vim te explicar Por isso a rima CH aqui não apalou Batalha da vila, só David Villa Na base me chama até de matador Por isso você não tem um ataque Você não vai nem me contrariar Atitude de MC fugido Não tem qualidade, vou repudiar Então para de peixe Tipo Neymar e Gansel, meninos da vila Esse é o desfecho Então me chame de Faves, dominei a vila Ou posso mudar Eu não sou Chaves, mas abro porta pros moleque Ou pode até me chamar de frote Eu sou da vila, é um barril de rap E eu não sou o sal S na veia Sabe que sua rima é muito feia Eu não vou trair meu conceito Já que isso é respeito E por onde eu piso o conceito me rodeia Você é MC, você veio de ciclo Veio de rodeio E eu mudei aí, então pode passar MC que fala muito e quer dominar dourada Ué, acaba de chifrar Sim, mano Por isso você é fraco nessa batalha Dudu, então se acostuma Você fala que eu falo nessa porra Na seletiva eu fiz a zona Bateu de frente e levou uma surra Deixa eu voltar Não tem ideia boa Por isso pro pessoal quero ver Você quer falar de histórico? Ah, que legal Na seletiva o Dudu apanhou Se trombou no mil vezes E dessa mil Uma você ganhou Tem muita coisa pra aprender Eu te bati em todas as seletivas Que a gente foi junto Te deu uma surra no PPB E também no CTV Isso daqui é o mal Dos MC que por isso na pista Não passa de atrasado Nossa, sou o melhor do estado Tomou uma surra pela sua coroa No chão você ficou frustrado Deixa eu voltar Essa é a diferença da minha coroa pra você CH, nunca se esqueça Quem é reu e nasceu pra brilhar Pode tomar vários socos A coroa nunca sai da minha cabeça Só levanta a voz contra o Dudu Quando você tiver um título de lenda O que é isso aqui? Se liga pra vocês O rei é pela postura Coroa, dinheiro nunca Deve no reino O que é isso aqui? Você é eleiro Você tá cantando Marra nessa porra Meu bolho é coroa Fulgo visionário É de Flamengo Eu ganhei no seu ninho A diferença de quem é babaca E corroa de ouro A minha é de espinho Não, você não tá entendendo O seu boneco é a tinta vermelho Jamais será o boneco Flamengo Dote um fudido Já não faz a função Porque ele tá lá no Projac Projetando a carreira e fez a função Hein, você tava aceleradão Saiu correndo pela Globo Hoje eu tenho um encontro com os irmãos Mas uau, não sabe se faz parte Mais tarde tem o seco do meu dia Com a Fátima Bernard Fátima Bernard Mas tá ligado aqui Eu tô sempre à vontade Porque mano, eu vim da favela Preferia TV Globinho Se eu pudesse matar Tava logo ela Então, isso não é nada maneiro PH na batalha E eu sou artilheiro Sempre mais um guerreiro Encontro com os mano Passo pra fim No prédio inteiro Fica o cheiro E é por isso que acabou a superança William Warner terminou Ela acabou com a infância das crianças Hein, se é melhor você gostar do meu primo Mudou o tempo é Serazade É TV Pininho Então, mano Acabou essa função Porque eu sou velho Peguei a época da caverna do Dagrão É tipo um fast food Na verdade eu sou velho Peguei a época do cruz Fazendo várias fumaça O clima embaça Ele também pegou a época do analfabetismo e massa A criança matava a aula pra brincar É, não Na verdade eu perdi a seda Cê não fuma maconha Não sabe o que é ter uma boca seca Já tiver nesse instante Ele no começo tomando refrigência Eu mando perto da boca Enrola toda hora Quando a boca tá seca Vendemos um monte de agilute De agilute e de glória Vendemos um monte de agilanimidade Vamos, vamos, vamos Vamos Hip, homem Hip, homem Você tem uma cabeça apurtura Como eu amo essa apurtura Que dá Hip, homem Hip, homem Sabe que eu sei que você vai bater falha Vai te brega Vai bater balança Que você tá fluindo Isso é tudo o outro A cara é quente Sabe que o seu rinho seca Sabe que eu sou navegante Dos setmaris Perfeito diferente Quem encontra você Estava na altura do interior Sabe que eu tava navegando Não mata a minha mente Sabe que esse cara aqui agora é muito paca Sabe que mano, esse cara é um cabaco Eu sou pirata, é só se manda lá, vinte, tipo de barco Aquela porta, eu não sou autônomo Quando a gente falou de caminhada Quando é que você tá parecendo o tempo Quando a gente corta o objetivo, mas não é opcionada Ei, não me importa o nosso não Esse não é mal, é objetivo Eu vou cumprir o só, vivo, eu vou todo É corrente o nosso antigo Mas não sabe porquê Que a sua vida não vai ganhar ninguém Porque se não se preocupe, você é melhor que medo Você quer ser melhor que alguém Ei, pera que o homem que quer Sabe que agora é por isso eu te mato Meu olho é no meu olho e em momento nenhum Ou igual a porra eu te mato Vem, não tô no vaca E vou pra cima, e vou pra cima E mamacão vai morrer Vai morrer, eu vou matar Vai morrer, eu vou matar E mamacão vai morrer Vai morrer, eu vou matar Vai querer o meu, Kevin Bray Vai morrer, vai morrer Oi, oh, 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 oh Aham, 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 aham Eu não sou dona besta, eu não tô pra te ajudar Mas sabe que esse cara é muito fraco Agora é um look, mas no meu forno Eu não sou nunca tá chato Ei, eu te falo como prato E quando eu sou rato Tiro um e pala, vem a quatro É igual a exigir, desistir, tá bom? O carinho é de vitória, é pior que um pitão Ei, a gente não vai a roupa do céu Mas sabe que nós somos antiferro na mão Mas por isso que eu faço o meu rito Eu não tô nem com ferro Mas o que eu quero é, esse é o grito Oh, é o grito dos desesperados É, da alma que nunca foram cansados Daquele dos piores que nunca foram montados E hoje tem nome nas costas É o legado de um estado Guru, mas não com amor em cima do pit Eu sou maluco no pedaço Melhor do que o Louis Smith Ou tipo Jaden E agora eu mudei no fim Tudo fazendo rap, é o Icon Eu mudei tipo, ei, com dono de Minas e Rimas Matando esse cara que não traz a bar Prima, mas você ainda tá no primário Otário, já passei sem muito tempo Fazendo free depois do itinerário Mas eu provo que o hip hop realmente é o só caminho Tu não é maluco no pedaço Mas mas menino, maluquinho Aê, a gente não vai pedir pra mim Isso é só um sequela Mas cê pelo CDB com a cabeça na panela Aê, você não é isso Tudo mano, uma coisa tem o que te dizer, rapá Você, cê pode se apresentar Mal satisfação agora Cê já pode me atacar Falando do passado, que faço e agora Cê tá louco? Tudo né, isso tudo Eu sou estudi mais um pouco Aê, a panela na cabeça Tô sempre gritando ideia Mas sabe que agora eu canto que eu sou ativo Ele quer ser isso tudo Você é tudo negativo Aê, você não é isso Sabe que na frente eu acelero Você é tudo negativo Meu coração é baixo de zero Vai tudo dar certo Pode falar, meu heliado Mas a positividade no Brasil Onde tudo sempre tá errado Então, cê tem que aprender Eu não espero Tudo do flow negativo Eu rimando, te congelo Mas sabe que você foi lá que tá na ativa Felicidade ou tristeza É tudo uma perspectiva Aê, você é tudo negativo Só de baixo Só quem espera de baixo Só que nunca vai achar Tudo perspectiva E ter um barro é de um cuzão Mas não tem ponto de vista Numa guerra onde ninguém passa visão Aê, você e a mídia Toma no chute Tá tudo sério Mas sabe, parceiro, nesse beat Que eu tô bem Você quer passar visão Com a lupa do cante 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 Então, rapaziada Que foi a reação das batalhas Do Dudu Se inscreva no canal Ative o sininho Para receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos Pelos 518 mil inscritos Rumo aos 600 mil inscritos Rapaziada Obrigado de coração A todos pelo apoio Pelo carinho Tamo junto É nóis Falou